E aí rapaziada, boa boa meus parceiros, tá me iniciando pra mais um videozão Mais um video pesado, mas já tá daquele jeito hein, ó Vamos Receba E aí meus parceiros, boa boa rapaziada, tá me iniciando pra mais um videozão, certo? Mais um video pesado pra vocês GTA SA Vida Real E vambora rapaziada, é quinta-feira naquele naipe e hoje é dia de combo hein Já vamo lá rapaziada, vamo lá Na nossa casa, vamo tirar aquela saveiro Aquela carretinha E a CBR junto meus parceiros, isso mesmo Com o Bion, vai tá top pra vocês, vai tá no comentário fixado, demorou Então é isso, mas antes, fortalece o nosso trabalho, se inscreve no canal Ajuda a nós aí a bater 300k, falta pouco rapaziada, falta muito pouco hein Então ajuda a nós a bater essa meta Vambora meus parceiros, já comenta aí um próximo kit que você gostaria de ver Beleza? E é marcha rapaziada Ainda hoje eu ainda vou aprontar uma Kamehamee 250 ali Vou deixar na chapa hoje hein Então, mano, tá top, hoje o dia tá top Vou pegar ali agora rapaziada O carro e a moto Já vai dar uma voltinha aí de quebrado Vamo dar o último pião né mano, vamo se despedir do kit Beleza? Então é isso, espero que vocês gostem do kit meus parceiros Vamo E aí, tô querendo deixar essa moto aqui só o cano hein Já tá na hora rapaziada, de dar umas ucrinadas na quebrada Toma, já tô doido rapaziada, pra tirar o escapamento dessa moto É, os moleque tá tudo sem freio, tá todo mundo sem limite A primeira que vai entrar na chapa é a Mi 250 Já vou arrancar o escapamento dela mais tarde Só que eu vou fazer um videozão específico só pra isso Vamo encostar aqui na nossa casa rapidão O nosso kit tá aqui Vai descer ali pra área das fábricas, entendeu? Fazer aquelas filmagens que vocês, tá ligado? Ó Chapa nela meus parceiros Eu não tenho dó não rapaziada Ó Naquele modelão que vocês gostam né Já vamo parar de quebrar daqui Vamo guardar nossa moto E é isso Olha só meus parceiros, já colei aqui em casa Correto? Olha só minha família Rapaziada, eu pensei que o cara ia mudar o modelo das carretinhas Mas não mudou não, mano Não mudou Ele falou que chegou muito mais Então as carretinhas vão continuar sendo essas aqui E outra rapaziada Vou começar a colocar a roda Nas carretinhas, entendeu? A mesma roda que vai no carro Pra dar aquela diferenciada né Pra não ficar aquela roda crua Demorou? Mas já tá no esquema rapaziada Ó CBR já tá na carretinha A carretinha já tá daquele jeitão E a Saveiro também né meus parceiros Ó O carro tá top demais rapaziada A Saveiro G6 Surf Naquele modelão Som Mano Forrada de som Só não tem som nas portas Pelo amor de Deus Tipo assim Quem gosta gosta Quem não gosta meus amigos Eu não curto tá ligado? Pra mim o som até é bonito mano Mas fica um monte de luz Um monte de coisa Eu já não gosto não Então eu coloquei assim Assim ainda dá pro gasto Certo? Então vamo lá rapaziada Vamo engatar essa carretinha aqui na Saveiro Vamo tirar ela pra fora E vamo levar lá pra área das fábricas Demorou? Pra gente fazer aquela filmagem da hora Vamo embora meus parceiros Vamo embora rapaziada A Saveiro já tá com a carretinha aqui ó Engatada Mano E o carro tá baixo hein Cês tá ligado que aqui o bagulho é fixa né Não é ar nem nada O bagulho passa lixando meus parceiros Então cês estouraram no norte Ganhou a Saveiro G6 Chave demais E fixa né Kitzão tá como? Tá na bala Nossa a quebradinha tá mó livre hoje mano Tá estranho né rapaziada Assim pra nós é bom tá ligado? Que não fica ninguém na rua E não vem ninguém pra atrapalhar Ó O carrinho tá naquele modelo O som tá bem baixinho mano Deixou o som bem baixo Mas cês tá ligado que aqui o som é forte né Ali ó Os bagulhos módulos As paradas Tá tudo no esquema ali Entendeu? Ó lá a carretinha Molecote Cê é louco Cês estouraram demais mano Galera que tá pedindo palio Pera aí rapaziada O palio vai sair pra vocês Calma Calma que eu vou soltar o palinho de manobras Demorou? Vamos de marcha meus parceiros Já vamos deixar Nossa já entrei na rua errada A roda da fábrica é ali na frente Ó Que bagulho vai daquele jeito A roda da fábrica já é ali na frente Entendeu? Ainda vai fazer aquele roleizão né Pra se despedir O carro nós já tá andando Agora a motoca Nós vai ter que mandar aqueles grauzinhos Despedir da motoca Que nós vamos fazer o último rolei com ela Certo? Aqui ó Já estamos chegando aqui na área das fábricas Essa parte aqui é mó da hora mano Gosto de fazer umas filmagens aqui Demorou rapaziada Então É isso Fica com as filmagenzinhas aí Já era Esse aqui é o último rolei caçaveiro E aí nós vamos fazer um roleizão com a CBR Vamos embora Tchau Tchau Vambora rapaziada Aquele último rolei com a CBR 1000RR mano Essa moto aqui ela é uma edição especial Entendeu? E é marcha Já deixei o parceiro tomando conta lá do carro Enquanto a gente vai pro pião Falei pra ele Isso demora muito mano Aí vou o veículo lá pra casa Deixa guardadinho bonitinho Pra rapaziada vir pegar depois Vambora rapaziada Manos Essa moto aqui é chave hein Vocês estouraram demais Incombia um top de verdade hein Lembrando Mais tarde já vou dar uma azucrinada Caminhar 1250 né Colocar nas pistas rapaziada Aquela moto ali Eu vou logo tirar a ponteira dela Pra dar uma barulhada no bairro Só que vai ser só lá pra de tardezinha mano Quase anoitecendo Também é mais suave de andar E outra Até pra dar um pinote né Cês tá ligado Se vir ladrão Polícia Não vai correr rapaziada A moto já tá naquele procedimento Então não vai parar pra ninguém não mano Leva mal não Mas não vai parar pra ninguém Vambora fi Aí Tipo se eu ficasse mais tempo com essa moto aqui Eu ia deixar ela solucando também E a Recolher esses retrovisor Tipo fechar eles Tá ligado Mas tá suave assim A motinha é bonitinha Desse mesmo jeito Já vamos cortar aqui ó A área da praia Não dá só aquele rasante né Meus parceiros Ó Será que anda rapaziada Tem que tomar cuidado também né mano Que aqui O bagulho é Ignorante Qualquer mancada que você der Já é chão Papo reto Ó Toma Cê é louco Motinha chave demais Rapaziada Então vamos acelerar o bode Vamos pegar só um pedaço da pista aqui ó Da rodovia Vou fazer um retorno ali na frente Um retorno no gato né No miau miau Vambora Ó Tem que ter pista pra acelerar essas motos mano Aqui é muita curva Eu gosto de reta tá ligado Pega uma reta Some no mapa Ó Cê é que aqui anda Molecote Vou parar logo naquele posto ali mano Que é perto do rodograu E lá eu encerro um videozão Ó Cê é louco Aqui anda demais rapaziada Aí família Chegando aqui no posto E é marcha Aí ó Tá vendo Se eu quiser chegar na outra cidade É rapidinho ali também ó Só dar uma acelerada Já tô lá Mas é isso rapaziada Vou encerrar o videozão por aqui Vamos descer aqui vai Vou encerrar o videozão por aqui Se você gostou Fortalece o nosso trampo Beleza Lembrando Vai tá no comentário fixado Não sei se funciona pra Android Cês vão ter que baixar e testar Beleza Então é isso meus parceiros Forte abraço pra geral Até a próxima Valeu Falou Fui 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 Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti